E aí pessoal, TheKaFu do Prova de Vídeo de Canal, EXPLAYGO, galera, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aqui, galera, eu já tô a bordo do novo helicóptero, galera, da DLC, vamos sair aqui, vamos botar em terceira pessoa, pra me mostrar melhor pra vocês o novo helicóptero, galera, que é este aqui, olha aquele helicóptero bolado, bem luxuoso mesmo, e eu acredito que ele não seria a prova de bala não, não é não, porque eu já morri dentro dele, vamos mostrar aqui pra vocês na internet, ele, que tá aqui no Elitas, esse é um helicóptero caro pra caramba, 2.295.000, é um helicóptero bem caro mesmo, vocês podem ver aqui, olha, ele é azul, né, eu acho que só tem na cor azul, não tem nenhuma opção aqui de cor, então vamos dar uma volta nele aqui, vocês sabem que eu tô sem, eu tô jogando no teclado, então, pra dirigir o helicóptero é complicado, até eu pegar o jeito, talvez a gente morra antes, antes de, eu pegar o jeito, provavelmente a gente vai morrer, vamos lá, vamos ver se ele é rápido, é um helicóptero bem top, olha só, olha aquele helicóptero top, na moral, vamos dar uma olhada aqui em, primeira pessoa, dentro dele, vocês podem ver aqui, é, os vídeos são bem escuros, né, só tem essa parte aqui, a visão dele é uma merda, então, vamos tomar aqui no nosso marzão aqui, é, galera, é um helicóptero bem luxuoso, só que, sei lá, sei lá, não gostei muito do interior dele, não, bem estranho, parecendo uma, aquelas naves do He-Lo, tá ligado, meu Deus do céu, vamos lá no Maze Bank, que eu quero pousar ele, lá em cima, né, como tinha no trailer também, então, eu vou querer fazer a mesma coisa, vamos ver se minhas habilidades estão boas, ou não, aí, galera, vamos pousar aqui, vamos pousar, oh, meu Deus, ah, pousam, não ficou um pouso perfeito, mas pousamos aqui no Maze Bank, esse helicóptero aqui, ele é bem frágil, galera, qualquer batidinha nele, ele, já começa a, a falhar, aí, cai rapidinho, se nego meter bala aqui, você vai, eu vou te derrubar rapidinho, mas é um helicóptero bem bonito, bem caro também, né, e ele tem aquela função também, de a gente poder entrar aqui atrás, então, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, desse novo helicóptero aqui, e, do Volatus, né, Volatus, um nome bem interessante, então, galera, se vocês gostaram do vídeo, galera, deixa o like, galera, deixa o like, para ajudar muito na educação do vídeo do canal, beleza, se inscreva-se, se você não é inscrito, curte lá na sua página no Facebook, o link está na descrição, eu vou ficando por aqui, valeu, fui!